Milhares de torcedores lotaram a Avenida Paraná em Paranavaí após a vitória do Brasil por 2x0 em cima da Sérvia para comemorarem. Apesar de ser o primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo, a festa foi grande e teve até hermano argentino que se infiltrou no meio dos torcedores para participar. Estamos aqui juntando torcida aqui para ver se dá uma carreata aqui para nós. Agora não deu muito bom para a Argentina não, né? Ah, mas ali teve um varzão ali que se tivesse dado bom ali o var era 4x0 aqui, ó. E após a vitória por 2x0 da seleção brasileira, os torcedores em Paranavaí vieram até a Avenida Paraná, uma das principais avenidas de Paranavaí, para comemorarem essa vitória. O Brasil, que iniciou com a vitória de 2x0, agora parte para um novo desafio, pega na segunda-feira a Suíça. E aí, meu querido, tem aquele ditado, né? Haja coração para o torcedor. O Yuri já esperava um resultado positivo, mas para ele, a surpresa maior foi a ascensão do Richarlison, autor dos gols da seleção. Ah, foi do agrado, né? Já esperava os 2x0, né? Agora, deixa eu te perguntar, acho que todo mundo está com essa questão na cabeça. O que você achou do Neymar em campo hoje? Ah, do Neymar não foi muito bom não, mas do Pombo fiz em palavra, né? Você acha que a seleção esse ano leva o Exxon ou não? Ah, tem que levar, né? Porque senão nós vai embora chorando. O Bruno só relaxou após o segundo gol e agora está mais confiante que o Exxon virá para o Brasil. Bruno, o que você achou da partida do Brasil? Agradou ou não agradou? Olha, no primeiro tempo eu fiquei um pouco com medo, o time jogou meio... estava com um nervosismo. Mas depois do segundo tempo foi o Brasil, né? 2x0, podia ter saído os 4, né? Você acha que o Brasil vai ganhar a Copa ou não? Não, tranquilamente, tranquilamente. E a torcida, como é que está a torcida aí? O 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